Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V Continuando nossa série aí com a GCM Hoje vamos tá fazendo patrulhamento com a Duster, como eu tinha dito no outro vídeo E vamos lá iniciar, vamos lá Hoje pra dar uma variada aí um pouco, tamo no... mais no interior E vamos nessa Marquei aqui no GPS nosso destino Uma patrulhada por aqui Cara, acabaram de roubar uma caminhonete igual a essa aqui Deixa eu dar uma averiguada nela Deixa eu dar uma averiguada nessa caminhonete É... vamos lá É... não é essa não Bora lá, vamos aguardar uma ocorrência aí galera Galera, acabou de cair o ocorrência aí de um veículo roubado Deixa eu checar lá Pô, o aviãozão passou Vamos no toque, vamos no toque aqui Nossa, eu podia ter entrado aqui ó Depois eu tenho que achar um modzinho de FOV Pra quando a gente for em primeira pessoa Fica mais da hora Eita Achei que eu... Vamos lá Vamos lá, vamos lá Galera, já tamo aqui no centrão Temos aí Temos aí a turma aqui Ué, o cara parece que tá a pé Largou o carro, largou o carro Tá desarmado Carou, parou Nossa, eu andei pra caramba pra chegar aqui Se só isso daqui é o que é rio VWF 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 Beleza Dá uma revistada nele aqui Aí tinha um revólver Um saquinho de maconha Beleza Checar o QRA dele Beleza Vamos já Chamar um transporte aqui Beleza A viatura vai conduzir lá Embarcar aqui Vem Silvia 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 Ó o carro tá aqui Eu ia atender essa QRU Mas tem que Checar o carro aqui né Vem Silvia Vamos ver se tem alguma coisa dentro do carro Que o carro é roubado Não tinha nada Vou chamar um guinche aqui Capra Frpor O Brasil daran Não se você cumprir Oque ele Desen 퇴직 Próxima Novos Pega esse carro aqui Sai, sai, sai Já praticamente Beleza, não quer parar Bora, acompanhamento Aí Já coloquei aqui para adiante Para não cair QRU Vamos, para, para Vamos Já está com o vidro quebrado ali Eu já lhes perdi Perdeu 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 Vê cidadão De costas pra mim Beleza Vou puxar o documento dele aqui Beleza Abordagenzinha Padrão né, ele tava num lugar meio estranho aí Então a gente Na dúvida abordamos Vamos continuar aí Nessa patrulha Pessoal Caiu um carrinhozinho Vamos lá atender Vai ser uma pessoa Em posse de alguma arma De fogo Ou de faca Ou faca né Tá na parte de baixo Opa Não é que não Na parte de baixo ali Vê se é essa moça aí Não, não é não Ou aquela de vestido ali Tá se movendo É a mulher lá Vá 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 Ó Vá Eu visto ela aqui hahaha Vamos Já fazer a prisão aqui Olha as minhas ocorrências 10 ocorrências, 1 luta 4 perseguição, 6 prisão E 2 mortos Você cumprida Porra Vai embora, bora, bora Ou outro anto Que um diabo Então aqui atrás, vamos levar ele lá na DP Ela né Essa Dancer Ta muito top Veio Aqui não abre Então a gente abre assim Beleza Pedi aqui pra outro policial buscar né E beleza, bom galera Assim então a gente vai finalizando esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, não esquece de deixar o like Ta se inscrevendo no canal E é nóis galera Valeu, falou, abraços E fui